O entrevistado do Bom Dia Ministro de hoje foi o Wellington Dias do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome. No programa, o ministro falou sobre desigualdade social e disse que a meta do governo Lula é retirar novamente o país do mapa da fome. No Bom Dia Ministro, o Wellington Dias do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome abriu o programa Repercutindo a Fala do Presidente Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas que trouxe temas como o enfrentamento à fome e à desigualdade. Aqui eu destaco quando o presidente desafia o mundo, veja só, a indignação. A indignação com a fome, a indignação com a pobreza, a indignação com a guerra, a indignação com o desrespeito ao ser humano. É um desses raros líderes, não é? Eu acho que a gente olha para a história, não foram tantos os líderes de causas. Veja que as mesmas causas da sua vida inteira, do seu mandato, ele agora coloca para a ONU. E mais, apresentando a necessidade do mundo priorizar. Ou seja, como ele diz, é uma decisão política. Como é que o mundo coloca mais de um trilhão de dólares por ano para guerras e o mundo vem dizer que não tem dinheiro para matar a fome de quem precisa, para reduzir a pobreza. No programa, o ministro também falou sobre as ações que o governo vem realizando para tirar o Brasil do mapa da fome. Já são mais de 2 milhões de famílias, aproximadamente 7 milhões de pessoas que trouxemos para o Cadastro Único e para o Bolsa Família. Pessoas que agora passam a receber. São mais de 21 milhões de pessoas recebendo algo próximo de R$ 700 por mês. E ali, podendo, aquilo que o presidente Lula mais sonha, o que ele quer para o mundo, o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia. Além de acabar com a fome, o desafio é também oferecer segurança alimentar. O desafio do Brasil é não ter nenhuma pessoa passando fome e ainda com segurança alimentar. Alimento com qualidade para a segurança alimentar. E o governo garante, ainda existe espaço para novas pessoas fazerem parte dos programas sociais. É um cadastro vivo. Ele é um cadastro que é uma folha de pagamento nova todo mês. Nós temos uma base de dados, são 1,3 pentabyte de informações que a gente cruza esses dados, mais as visitas dessa rede da assistência social, integrado com entidades. Na verdade, são 36 mil unidades, quando a gente soma ali com os centros de convivência com o idoso, centro dia, ali os abrigos para crianças, enfim. Então, o que eu lhe digo é que vai prosseguir. Nós ainda temos pessoas não atendidas e onde tiver alguém passando fome, nós queremos dar as mãos. É claro que também quem não preenche o requisito, sai. Aqui é para atender aquelas pessoas que preenchem o requisito da lei do Bolsa Família. Segundo o ministro, não faltará dinheiro para o Bolsa Família. A determinação do presidente é não faltar dinheiro para as necessidades do povo. Portanto, não faltará dinheiro para o Bolsa Família. É claro que se tiver alguma situação, porque a gente quer isso, o Bolsa Família não é para sempre. Aqui, o que a gente quer, como fizemos lá atrás, é reduzir a pobreza. Ou seja, cada vez mais pessoas no emprego.